Música Salve galera, tô com o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa incrível, beleza? Olha aí os novos itens do evento das tampinhas, beleza galera? Evento das tampinhas aí, tá dropando paredes prontas, tá? Pisos reforçados, paredes, portas e janelas, estalhos na casa, tá? E eles já vêm prontos assim e esse vídeo aqui eu decidi trazer pra vocês, galera Ele vai estar como de modo estreia aí às 9 horas da noite da terça-feira, beleza? Uma curiosidade super interessante que é essa roupa aqui, pra quem tem ela, tá? Pegue bastante recurso, faça esse evento, pegue bastante paredes de level 5, piso, tá? Mano, tá muito de boa esse evento, tá? Aproveita mesmo, a gente não sabe quanto que vai ter uma próxima oportunidade dessa, tá? Essa skin aqui, se liga, ó, estilo de traje selecionado Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho E essa skin aqui, galera, faz tudo Esse traje, ó, você obtém mais recursos por derrubar construções em casa, tá? A gente vai ver aí a diferença disso daí, beleza? Então já considere também deixar o likezão pra fortalecer aí, que ajuda demais Tá bom? E vamos lá, galera Primeiro eu vou colocar e vou quebrar a... Aí, sem utilizar essa skin Essa skin a gente pega aqui no caminho do sobrevivente, tá, galera? Ela é paga, tá? Essa daqui, ó Caminho do sobrevivente Ou seja, premium aí por R$29,99, né? É... Você pega fazendo as missões aí Tem vídeo no canal, a playlist do zero e tudo mais, né? E essa outra aqui já é outro traje Esse aqui eu já não peguei, né, galera? Esse aqui já é um pouquinho mais salgado, né? Beleza? Então vamos lá Primeiro vamos colocar... O que é isso aqui, ó? Vamos construir uma salinha, galera Ó, vamos colocar esse aqui E esse aqui, ó Tá? E agora vamos colocar... Assim... A porta Essa, vamos colocar E eu tô colocando aqui, é... Essas portas, galera Mas eu vou... Eu vou colar a pasta, tá? Beleza? Eu não vou deixar essas portas aqui, não Seria interessante Se desse pra... Eu acho que agora dá pra colocar aqui, viu? Essa aqui tava bloqueada a construção É, tava bloqueada a construção Agora dá pra... Ah, entendi, tá, galera? Se caso você não consiga colocar É porque eu não tinha feito nenhuma parede de level 5 ainda, né? Beleza? Por isso que tava bloqueada Agora que eu já fiz a primeira Ele desbloqueou o acesso a ela Eu não preciso mais estar indo no inventário Que nem eu tava indo ali agora, né? É... Vamos colocar aqui uma... É, porta, né? Porta... Tá... Não, porta não A... Parede, né, galera? Vamos colocar mais uma janela aí Beleza? Então tá aí Fechamos um cômodo Tá, galera? Vamos ver como é que tá o inventário aqui Tá? Esse aqui é os nossos recursos Colocar... Jogar essas coisas Ponto, tudo bagunçado, né? Beleza? Vamos colocar primeiro... Será que eu faço? Vou fazer as coisas aqui, né, galera? Ah, joga, joga Joga logo que você tem, né, galera? Olha lá Tá? Beleza? Então fizemos aí um cômodo Bem legal aí Tá? Todo level 4 Olha aí Todo level 5 Não, caraca Legal mesmo, hein, galera? Vai ficar isso aí Pior que é um local aqui Nada a ver, né, mano? Tipo... Localzinho Mas ficou tão... Nossa, da hora, né? Vamos quebrar, então? Nossa, que legal Vamos quebrar, então? Vamos quebrar primeiro Essa parede aqui, ó Tá? Vamos ver quanto que vai voltar Aí pra gente, tá, galera? Nossa, dá... Tá certo que eu vou colar a pasta Mas dá um... Sei lá, né, mano? Quebrar, né, galera? É um negócio assim Vamos lá, ó Quebrou, tá? Ó, dropou ali Quantos? Ó, dropou 11 E aqui 8 Tá vendo? 11 e 8 Agora vamos quebrar É... Vamos quebrar um piso Só que pra ficar bem certinho E não bagunçar, galera Vou colocar aqui, ó Então, aí, a porta A parede, né, galera? 11 e 8 Agora vamos quebrar um piso Beleza? Vamos quebrar um piso Aí, ó Pá! Beleza, quebrou Olha, é a mesma quantidade, né, galera? Mesma quantidade Tem quebrar de recursos aí também Beleza, ó 8 e 11 Tá? Deixa eu tirar isso aqui Que as vezes... Aí, tá Perfeito Agora vamos ver aí É, aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Vamos ver uma parede, né? Não há uma porta agora Deixa eu abrir uma porta Dark Destruction! Eita, daí? Likezão, galera Que isso aqui tá... Isso aqui não é todo dia que se vê, não Tá? É, agora aí A porta Ó, já dropou 13 E é porque gasta mais também É, aqui dropa mais É, aqui gasta mais A quantidade aí Que dropou de cada item, né? Agora vamos ver aqui A parede de level 5 Ah, essa daqui Vai ser a mesma quantidade, né? Vamos só confirmar isso aí A mesma quantidade, tá, galera? Olha aí, ó Só que aí, no caso aqui É... Olha lá Já dropou um pouquinho mais, né? Aí, ó Deixa eu ver isso aí Tá, galera? Beleza? Agora vamos quebrar Essa daqui Beleza? Pá! Porta Aí, ó Beleza? Dropou menos, tá? Dropou menos aqui Mais, mais Desse outro recurso, né? Esse aqui Então tá aí, né, galera? Já viu aí o... Sem a roupa Agora vamos ver com a roupa De construção Se vai ter alguma diferença Eu não quebrei ainda, tá? Beleza? Eu nem utilizei essa roupa Esse traje Vamos ver se isso daqui Vai ter diferença Ou se é só ilusão, galera O que que você acha? Já deixa nos comentários aí Antes da gente Começar a quebrar aí Utilizando essa roupa agora Galera, o que que você acha? Ela... Ela vai cumprir O papel dela E vai dropar mais itens aí Quebrando Ou não vai ter diferença? Hã? Deixe nos comentários Antes da gente continuar Agora vamos lá Já deixei tempo aí Pra você poder deixar nos comentários Não deixou ainda não? Tá, vai lá Deixa o likezão aí também Pronto Agora vamos então Beleza? É... Vamos quebrar essa daqui Olha aí, ó Pá! Quebrou! Tá? Olha lá Tenta! Pega, galera do céu! Olha aí, mano Beleza? É... Ó, 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 ó Certo, galera do céu Essa aqui acho que gasta 15, né? Pra poder estar... Caraca, mano Que legal, hein? Que legal, hein? Vamos ver o piso agora? Vamos ver o piso aqui, ó Quebra o piso Pá! Eita! Não precisa nem fazer conta mais Tá, galera? Olha aí, ó Não precisa nem... Né, né, ó Nem precisa Ó, ó Olha isso Olha isso, galera Nossa! Nossa! Agora vamos ver ali uma... Não vou quebrar essa porta Não vou ficar correndo atrás de mim, né? É, vamos quebrar o outro aqui, ó Caraca, mano Que doideira isso daí, galera Que coisa boa Quebra! Pá! Quebrei É... Nossa! É 25 Nossa! Eu tô impressionado, galera Tô impressionado, galera E aí, mano? O que vocês acharam dessa skin, mano? Beleza? Eu acho... Eu... Maluco Que legal essa skin Beleza? Quem tem essa skin, galera? Vai tá utilizando ela agora? É... Vamos quebrar essa daqui, ó Beleza? Quebrou 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 Olha isso, cara Nossa, galera Beleza? É... É... Conseguiu recuperar aí Agora vamos quebrar a... 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 A porta É... É absurdo a diferença São 26 placas de aço Caraca, mano Parece... Nossa! Entendeu, galera? Ó, ó Nossa! Brrru! Ha, ha, ha Que legal Se você, por exemplo Quiser É... Não vai valer muito a pena, né? Você ficar quebrando assim Mas... É... Mais pra você for reformar a base, né? Galera Porque... Cara Olha aí Você vai pegar isso aqui grátis E você quebrando Se você que... Já tiver fechado Se você quebrar Olha o que você vai ganhar, galera Esse aqui tá... Ah, esse aqui é o que a gente pegou ali agora, né? Caraca Olha isso Beleza? Você vai quebrando E vamos quebrar isso aqui, puto Olha isso E aí, mano? Olha isso Eu... Eu... A gente não farmou isso A gente ganhou, tá? 18 Olha isso Ih, mano Curtiram, galera? Maluco do céu Essa daqui foi legal, hein? Pera aí que eu já volto Estamos de volta na área, galera E olha aí, né, mano? Não aconteceu nada A base, ela tá toda normal aí Eu não quebrei nada, tá? Eu só fiz esse procedimento aqui Pra mostrar É... Pra vocês aí Como que funciona, né? É... Esse esquema de colar pasta Até limpar dados Ele é bom por conta disso A gente pode estar testando Bastante coisas, né? É... Mostrando pra vocês Como é que funciona, né, galera? É muito bom Agora, olha aí, ó A minha base O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar bastante dessas paredes, saca? Juntar bastante Vou usar essa skin E eu vou trocar, né? É... Eu vou fazer a muralha Como que vocês vão fechar a base aí, galera? Essa é a minha, tá vendo? Ó, eu nem fechei Eu optei aí Fazer a muralha logo, né? Fiquei seguro aí Com a muralha Então tá tranquilo Tudo aqui Que tiver dentro da base Ela vai tá segura Mas agora com esse recurso Eu vou quebrar Essas aqui, né, galera? Já como não tem como evoluir Né? Vocês viram ali E vou colocar as paredes De level 5 Aqui É... Aqui por fora, tá? Vou trocar os recursos Que sobrar Eu vou transferindo pra cá, ó Entendeu? Eu vou fazendo essa parte Aqui de level 3 Level 4 E tudo mais Beleza, galera? O que vocês vão fazer? Vocês já vão fazer um cofre? É porque, cara O principal mesmo É você já Já se proteger aí Ao máximo, né? A minha primeira conta aí Eu fiz um cofre, né, galera? Fiz um cofre aqui Mas eu sofri pra caramba Por conta disso Porque eu fiz o cofre aqui Mas tinha que fazer um monte de quadradinho Os invasores aí entravam Porém, atualmente Tem a estratégia das árvores, né? Não é nem bug, né? É a estratégia das árvores aí Porém, se... Espero que continue durante muito tempo Eu mesmo não preciso Mais dessa estratégia Mas eu coloco aí Pra quem é iniciante Não se acostume Né, galera? O esquema das árvores Que eu falo aí nos vídeos aí É pra você se proteger Pra já começar a fazer as invasões E evoluir a sua base E evoluir a sua base aí Sem preocupação Mas não deixar a sua base Sempre dessa forma, né, galera? Você vai tá farmando Caçando novos recursos aí Entendeu? Pra você poder tá evoluindo a base Os baús aí Não se deixa sempre na... Na... Contando com as árvores não Tá? Não é bug Mas sei lá Que filho pode Qualquer... Ensinando o wall trick na fazenda O wall trick não é bug Entendeu? Porque filho acordou aí Com o pé esquerdo aí Sei lá E foi lá e removeu O wall trick da fazenda Tá, galera? Deixou lá fácil E tragou o local Ela é sempre... É bom em fazer isso Então aproveite ao máximo aí Todos os recursos Todas as dicas E tudo mais aí Beleza? Ó, o evento... Ah, esse aqui eu já mostrei, né, galera? O evento aí, tá bom? Vou ficando por aqui Você que tá assistindo aí agora É... Que assistiu até aqui, galera Beleza? Deixa aí nos comentários aí A palavra é escrito Elefantinho Tá, galera? Que é o nome do meu cachorinho ali, né? Tem mais dois cachorros ali Que eu vou fazer, tá? Só pra saber Se você assistiu até aqui, tá? Aí eu vou mandar um salve Pra você nos cardezinhos Não tem os cardezinhos Que tem aí no início do vídeo? Você deve ter visto, né? Aqui fica a parede dos membros Aí aparece salve, entendeu? Aí eu vou deixar o... Eu vou mandar Vou colocar o cardezinho Do seu canal ali, tá? Mandando um salve aí pra você Beleza? Só comentar aí Beleza? Que eu já vou salvar aí E vou colocar É... No próximo vídeo aí Beleza? Os vídeos mais longos Assim eu coloco, tá? Os vídeos mais curtos Não tem, né, galera? Porque... É... Vídeo bem mais curtinho Tá bom? Então não vai embora Com o likezão, não Deixa o likezão Pra fortalecer aí Grande abraço aí Salve para o GWZ Também para o parceiro do canal E todos aí Que fortalecem aí Ó... Eita nóis Né, galera? Quem foi que se inscreveu agora? Aí, ó Comenta aí Se você está assistindo o vídeo Acabou de se inscrever no canal É o Hendrick Hendrick Mota Estou gravando aqui Se inscreveu hoje, hein, mano? Olha lá Sucesso Valeu, galera Grande abraço E... Fui Se inscreve aí também, mano A gente está com sorteio aí, hein? 30 mil inscritos Vai ter sorteio de gift card De 100 conto, mano É... Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri